Eu passo a chamar em conjunto os itens de 22 a 25. Então são os processos 48.500, 51.80, 2013-34, 51.78, 2013-65, 51.77, 2013-11 e 51.79, 2013-18. Tratam-se de alterações para o programa de implantação e do início de suprimento de energia elétrica da central geradora eólica Juremas, Macacos, Pedra Preta e Costa Branca, otorgada por meio das portarias MMS 556-2011, 557-2011, 584-2011 e 585-2011, todas localizadas no município de Palmares do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Os quatro processos são relatados pelo diretor Antra Pepitona e informo que há pedido de sustentação oral. Por meio das portarias do Ministério de Minas e Energia 556 e 557, de 27 de setembro de 2011, e 584-585, de 11 de outubro de 2011, a Juremas Energia S.A., a Macacos Energia S.A., a Pedra Preta Energia S.A. e a Costa Branca Energia S.A., respectivamente, foram autorizadas a estabelecerem-se como produtores independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração das centrais geradoras eólicas denominadas Juremas, Macacos, Pedra Preta e Costa Branca, todas localizadas no município de João Câmara, no estado do Rio Grande do Norte. As centrais geradoras eólicas foram outorgadas em razão do êxito obtido pelas autorizadas no segundo leilão de fontes alternativas, objeto do edital de número 7 de 2010, sendo que os decorrentes contratos de comercialização de energia no ambiente regulado previam originalmente o início de suprimento em 1º de janeiro de 2013. Os respectivos atos de outorga estabeleciam a conexão das centrais geradoras eólicas ao Sistema Interligado Nacional por meio do barramento 138KV da subestação coletora João Câmara III, resultado da chamada pública nº 1-2010, bem como a entrada em operação comercial das centrais em 1º de janeiro de 2013. Ocorre que, como a previsão de entrada em operação da ICG João Câmara III superou a entrada de início do suprimento das usinas a ela conectadas, a diretoria colegiada da ANEL decidiu, por meio do despacho 2007, de 20 de maio de 2011, facultar aos vencedores do 2º LFA a alteração dos cronogramas de implantação dos respectivos empreendimentos e a data de início do suprimento dos respectivos CCARs, de modo a coincidirem com a data prevista para a entrada em operação da ICG. Em resposta, as centrais geradoras eólicas Juremas, Macacos, Pedra Preta e Costa Branca manifestaram interesse, nos termos do despacho 2007 e 2011, pela alteração do cronograma de implantação das usinas, definindo a entrada em operação comercial e o início do suprimento dos CCARs para 1º de setembro de 2013. Em 23 de março de 2012, diante da exclusão da CEIA do 2º LFA, a ANEL notificou os empreendedores que comercializaram energia nesse leilão para se manifestarem acerca de seu interesse na redução do número de lotes ofertados ou na postergação da data de início do período de suprimento dos respectivos CCARs. A CPFL Energias Renováveis, então, detentora das outorgas das centrais eólicas, em 29 de março de 2012, optou por não reduzir o número de lotes ofertados pelos empreendimentos e por manter o início do suprimento da usina para 1º de setembro de 2013, o que foi, então, acolhido por essa diretoria e colegiado no despacho 1.279 de 2012. E, segundo a CPFL Energias Renováveis, as empresas que compõem as ESPs aqui citadas, fizeram uso da prerrogativa do despacho 2007, que facultou aos vencedores do leilão e participantes da chamada pública nº 1, a oportunidade de se manifestar pela alteração da data de início do suprimento do CCAR, de modo a coincidir com a data de operação das ICGs licitadas no âmbito edital de leilão nº 1, 2011, definida em 1º de setembro de 2013. Em 22 de maio de 2012, antes da conclusão do processo para alteração do ato de outorga, contemplando as novas datas de implantação dos empreendimentos, as centrais eólicas protocolaram um novo cronograma, alterando marcos intermediários e mantendo o início de operação comercial das unidades geradoras do complexo para 1º de setembro de 2013. A SFG, pela nota técnica nº 9, de 7 de fevereiro de 2013, manifestou-se desfavoravelmente à aprovação do cronograma apresentado pelas interessadas, pois a ICG João Câmara 3, na qual as centrais eólicas seriam conectadas, não estaria disponível na data proposta para início de operação comercial das usinas. Segundo a SFG, a alteração das datas no ato de outorga seria mera formalidade administrativa, visto que, na situação atual, é impossível o início de operação em teste e da operação comercial das usinas, antes de 31 de janeiro de 2015. Fato que torna inócua a ação de se estabelecer uma obrigação para o agente implantar as usinas dentro de um cronograma físico sugerido. E, em 23 de julho de 2013, a CPFL Energia, então, na qualidade de controladora das empresas, solicitou novamente a postergação do início da operação comercial e do suprimento dessas usinas, agora para 1º de janeiro de 2014, sobre os seguintes argumentos. Que sejam conhecidos atrasos de 298 dias como excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação dos empreendimentos, sendo 211 dias correspondente ao atraso inicial na emissão da outorga e na assinatura do CCAR e 87 dias correspondentes a atrasos posterior à assinatura do termo aditivo dos CCARs em decorrência do despacho 1.279. Que sejam considerados para a prorrogação do início do suprimento apenas 122 dos 298 dias que a empresa entende que tem direito. E que seja aprovada a nova data de início do suprimento do CCAR, celebradas pelo Complexo Macacos, para 1º de janeiro de 2014, ou o início da operação comercial efetiva do empreendimento que ocorrer primeiro, observado o prazo de 20 anos de contratação. E que sejam prorrogados tais marcos para o 1º dia do mês subsequente, caso a entrada em operação comercial e o início do suprimento ocorra, pelo entendimento dessa agência, após o início do mês. Não sejam aplicadas quaisquer penalidades regulatórias ou contratuais em decorrência da alteração dos empreendimentos e da mudança de início do suprimento dos CCARs. E que essa era a argumentação da empresa. E a SCG, por meio da nota técnica 327, de 26 de setembro de 2013, recomendou reconhecer 58 dias de excludente de responsabilidade dos empreendedores nas atividades relacionadas à exclusão da CEA, do segundo LFA. A SCG entendeu que deveria ser considerado tão somente o prazo após a exclusão da CEA, onde a empresa pleiteia 87 dias e a área técnica recomenda que seja acatado 58. E que altere o suprimento do CCAR atrelado às eólicas em questão para 1º de novembro de 2013, e determine que em 10 dias após a publicação da decisão, as autorizadas apresentem a SCG, cronograma de implantação dessas usinas para acompanhamento de obras e fiscalização, concatenado com essa nova data, 1º de novembro de 2013, e que aporte as garantias de fiel cumprimento necessárias atendendo a obrigação do edital de leilão nº 7, de 2010. A CPFL Energias Renováveis, por meio da Carta 137, protocolada em 26 de setembro, solicitou concessão de medida cautelar, suspendendo-se até o julgamento final do pedido formulado qualquer exigência de recomposição de lastro, aporte a garantias financeiras, outros encargos e obrigações, e ainda a aplicação de qualquer penalidade. Foi o último ato da CPFL, se não me engano, isso foi distribuído por conexão para mim na sessão de sorteio de ontem, mas como vamos enfrentar o mérito aqui na fundamentação, então, desde já é desnecessário analisar o pedido cautelar. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Márcio Severo, representante da CPFL Renováveis. Bom, bom dia a todos, bom dia aos senhores diretores, as áreas técnicas, a superintendência. Bom, o relatório é rico em detalhes, no histórico, e o que nós vamos apresentar aqui é uma forma resumida, um pouco mais resumida. Com relação ao parque, trata-se, então, do Complexo Macacos, que é composto, então, de quatro parques, Juremas, Macacos, Pedra Preta e Costa Branca, localizado no Rio Grande do Norte, no município de João Câmara. São 78 mega que participaram do LFA. O início do suprimento atual, hoje, está para 1º de setembro de 2013. Bom, tentando resumir o pedido, o pedido foi formulado em cima de um, primeiro, de um excludente de responsabilidade de 298 dias, sendo um período que a gente chamou de pré-CEA, que totalizou 211 dias, e um período pós-CEA de 87 dias, dos quais, apenas 122 dias foram solicitados para a prorrogação do cronograma e do CCAR. Bem, conforme colocado no relatório, esses são todos os marcos desde a realização do leilão, e foram identificados vários atrasos ao longo do processo, atrasos relacionados à emissão da outorga, e atrasos associados também à assinatura do CCAR. Muito disso, muitos desses atrasos, em função da própria dinâmica da questão da conexão, que teve que se rearranjar os cronogramas, rearranjar as outorgas, e, por fim, ainda o efeito da CEA. Então, de fato, foi um processo complexo, e que acabou gerando essa série de atrasos. Mas, se nós eliminarmos os atrasos coincidentes de um efeito e do outro, nós chegamos naqueles números que foram colocados no início. Mas, no final desse processo, depois que se, inclusive, acomodou a situação da CEA, no despacho, no caso, esse assunto foi conduzido pelo diretor Julião, ele apresentou no seu voto que problemas anteriores ao caso CEA deveriam, não seriam mais considerados nos pedidos. Eles estariam contemplados no pedido de revisão de cronograma feito naquele, no domínio daquele ofício circular, onde foi oferecido essa oportunidade para os agentes. Bom, o último termo aditivo do CCAR foi assinado em 7 de agosto, então, ainda existiu um atraso de 112 dias na nossa primeira avaliação, atraso esse posterior ao período CEA. Então, esses são os dois períodos, pré-CEA e pós-CEA, e esse entendimento do Julião é que acabou gerando aí alguma controvérsia na nossa avaliação. E aí, o que ocorre? No primeiro processo que nós trouxemos aqui para a NEL, que foi o processo de Atlântica, no caso da Eólica Atlântica, foi feito um pedido, naquele momento, sim, de postergação de mais seis meses. Então, nós entendemos que naquele caso, realmente aplicou-se a recomendação do Julião, a determinação do Julião, de forma que nós acatamos somente a postergação posterior ao caso CEA. Não foi contemplado o atraso período pré-CEA e, assim, nós acatamos. Entretanto, esse novo processo, nós entendemos que ele é diferente do outro, e ele se assemelha mais a um caso recente julgado aqui na diretoria, que foi o caso da Eólica Osório 3. Nessa situação, Osório 3, assim como a gente, em Macacos, nós, na carta, respondemos que não faríamos uso dessa prorrogação naquele momento. E aí, a partir dessa opção, no caso de Osório 3, o caminho foi outro. Então, primeiro, se olharmos a nota técnica da CEM, que tratou do caso, ela já considerou totalmente o atraso pré-CEA e pós-CEA. Já veio assim na nota técnica da área, conforme está destacado no slide. Bom, no voto do despacho que determinou a medida cautelar para o caso também de Osório 3, também foi citado que qualquer aviso aos agentes de que a não aceitação da oferta de postergação do seu problema naquele momento acarretaria uma renúncia de, no futuro, poder ter reconhecimento ou atraso na assinatura como expor de responsabilidade, ou seja, tratou que deveria ser expressa essa determinação no ofício quando foi circulado aos agentes. E da forma como foi feito, isso apareceu somente no voto e estavam frequentando aquele voto os agentes que fizeram opção por uma prorrogação. Foi assim que entendemos, esse entendimento aí, entendemos também que foi corroborado para o caso de Osório. E, por fim, no mesmo caso, a manifestação da Procuradoria, ela foi até um pouco além, que ela disse que mesmo se ele tivesse optado e quisesse fazer uso de algum atraso anterior, que, no limite, não caracterizaria uma preclusão. Então, também foi a opinião da Procuradoria para o caso de Osório 3, o caso que nós entendemos que é o que mais se assemelha ao caso que estamos trazendo que é o de Macacos. Então, continuando aqui a exposição, nós fizemos aqui um comparativo. Então, para o caso de Atlântica, nosso pedido, originalmente, foi de 92 dias, em cima de uma excludente de 191, sendo 79 pré-ceia e 112 pós-ceia. A SCG, em sua nota técnica, do 112, ela catou 58, do 79, que era o pré-ceia, nenhum dia. E a diretoria ainda reduziu os 58 dias para 39, de forma que, no final, por conta de jogar para o dia 1º do mês seguinte, foram catados 62 dias para a prorrogação do cronograma. Então, em destaque, em vermelho, estão os 39 dias, ou seja, foi considerado somente o período pós-ceia para o projeto de Atlântica, que foi um projeto que fez opção da prorrogação. Colocando aqui um outro paralelo, que é o caso de Osório, o pedido foi de apenas 45 dias, em cima de um período excludente de responsabilidade, que, segundo a gente, era de 160 dias. Esses 160 dias estavam todos dentro do período que a gente chama de pré-ceia. Sobre o período pós-ceia, nada foi relatado no processo, até porque o pedido era tão pequeno, eram só 45 dias, que os 160 dias seriam totalmente suficientes para englobar o pedido. A CEM, em sua nota técnica, acatou 144 dias do período pré-ceia, e assim veio para a diretoria, que também concordou, e determinou, então, os 45 dias de prorrogação para Osório. Então, dá para notar claramente que, num caso, foi acatado o período pós-ceia, e no outro, o período pós-ceia. Por quê? Porque os processos são distintos. Em um processo, o agente fez opção da prorrogação, e no outro, ele não fez opção da prorrogação. Então, voltando para o caso de macacos, conforme também foi colocado, da nota técnica, acatou 58 dias do período pós-ceia, e nenhum dia do período pré-ceia, que é o que a gente pede, nesse momento, uma consideração da diretoria, para que a gente consiga a prorrogação necessária, que são de 122 dias. Então, indo para o pedido, que sejam reconhecidos os atrasos de 298 dias como excludentes de responsabilidade, que a data do início de operação comercial, então, seja prorrogada em 122 dias, ou seja, 1º de janeiro de 2014, e tem um ponto muito importante que gerou o efeito, o pedido do efeito cautelar, que foi a questão da urgência perante a CCE, porque o mês já está acabando, aliás, já acabou, e o período de contratação de lastra e contabilização já está se encerrando. Bom, caso surja alguma controvérsia, nós pedimos, então, que seja julgado pelo menos esse efeito cautelar, para que a gente possa ter mais tempo para estudar o mérito, se for necessário. é isso, o pedido. Procuradoria. Aqui se trata de um caso que não foi examinado pela Procuradoria em parecer, mas até por força do que foi colocado aqui na sustentação oral, que suscitou uma fala da Procuradoria quando está todo o caso de Osório 3, o que a Procuradoria naquele momento falou da ausência de preclusão era num outro rol de deliberações da diretoria. Nessas deliberações da diretoria se falava em relação a atraso na assinatura de CCAR ou no atraso na emissão de ato de outorga. E naquele conjunto de medidas a diretoria entendeu que quando o agente lá no início quando houve o atraso na emissão do ato de outorga ou na assinatura do CCAR ainda que naquele primeiro momento ele não tenha feito pedido de prorrogação e alteração do cronograma não significa que num segundo momento ele não possa suscitar essa mesma circunstância. então foi essa foi a questão suscitada pela procuradoria que nesse caso não há preclusão. Aqui em relação ao caso CEA existe aqui uma discussão se uma fala que estava colocada no voto do relator Julião se isso estava ou não colocado nos ofícios mas não é exatamente a mesma manifestação que foi colocada pela procuradoria e aqui essencialmente o que se coloca são outra linha de precedentes da diretoria em que o agente já fez a sua manifestação e por conta disso já teve uma clara sinalização de quais são os excludentes que ele consideraria. Não sei se é claramente uma situação que poderia ser enquadrada com uma preclusão do ponto de vista jurídico mas no mínimo era uma situação já conhecida pelo agente quando ele fez a manifestação mas sem dúvida não vejo aqui nenhum óbvio para o acatamento de uma postergação do CCAR pelas ocorrências posteriores a essa deliberação da diretoria que se caracterizem como um ato do poder público que não seja imputável o agente Bom, antes de começar a leitura aqui quero só cumprimentar o agente pela sustentação oral essa discussão são complexas e confusas pelas datas ele apresentou de uma maneira aqui muito objetiva o caso Atlântica o caso que está em apreço Macacos e o caso que ele busca referência de Osório 3 ficou em contexto aqui o que aconteceu em cada um dos três casos de uma maneira bem didática e objetiva Trata-se da análise da solicitação da CPFL energia renovável para alteração do cronograma de plantação das centrais geradoras eólicas Pedra Preta Macacos Costa Branca e Jurema é o complexo Macacos a quantidade de energia desses empreendimentos comercializados no segundo LFA as datas para o início de operação comercial e de suprimento vigentes e a nova data solicitada pela empresa consta do quadro 1 melhor da tabela 1 então na tabela a gente observa a garantia física de cada um desses empreendimentos o maior deles a pedra preta com 10,3 kilowatts médios a energia comercializada em lotes no leilão então a data de início de suprimento de entrada em operação comercial hoje vigente que é 1º de setembro e a data pleiteada 1º de janeiro esta não é até como já foi colocado aqui da sustentação oral e também pontuado pelo procurador não é a primeira oportunidade em que o colegiado Danel se defronta com a questão do descasamento entre as datas de entrada em operação comercial de empreendimento de geração e as das instalações de transmissão necessárias ao escoamento da energia por eles produzida tal circunstância deve ser evitada pois dela resultam ineficiências onerosas tanto aos consumidores em razão da energia paga e não entregue quanto aos próprios empreendedores pelos sobrecustos advindos da mobilização de canteiros de obras muito além do necessário a finalização dos empreendimentos pela pertinência transcreve-se excerto do voto condutor por mim proferido durante a análise da proposta de compatibilização entre as datas da entrada em operação comercial das usinas vencedoras no âmbito do segundo leilão e a data de entrada da ICG na ocasião pontuei que no caso das instalações de geração antecederem as instalações de transmissão os consumidores não tem como usufruir os benefícios da geração para eles contratada e por outro lado se as instalações de transmissão antecedem as de geração aquelas instalações ficam ociosas sem escoa energia alguma em ambos os casos os consumidores terão que remunerar ativos para os quais não há uso efetivo ocorre que uma vez configurado o descompasso entre a geração e a transmissão a questão a ser enfrentada pelo regulador consiste na identificação da solução que minimize os ônus decorrentes do atraso respeitados os contratos não concerne questão trivial pois se no curto prazo os interesses são opostos quanto a repartição do ônus do atraso no médio e no longo prazo são convergentes na medida em que ambos gerador e consumidor obtêm ganhos com cumprimento aos contratos nos termos originalmente pactuados encontra-se consolidado na jurisprudência administrativa desse colegiado o entendimento segundo o qual pedidos de alteração de cronograma devem ser providos nas seguintes hipóteses quando caracterizada a excludente responsabilidade do agente pelo atraso ou quando apresentada a motivação suficiente para o pedido identificada a conveniência e a oportunidade da alteração ou seja o interesse público e a ausência de prejuízos a terceiros mediante a regular observância aos compromissos comerciais assumidos pelo agente com base nessas premissas encaminham-se os argumentos apresentados examinam-se os argumentos apresentados pela CPFL e energia renováveis em relação aos pleitos de reconhecimento do atraso na emissão da outorga e do atraso na assinatura do respectivo CCAR ressalta-se que estes ocorridos em razão da situação de inadimplência da CEA foram considerados pela ANEL ao permitir que os CCAR fossem ajustados sobressai que na oportunidade as autorizadas manifestaram-se expressamente por manter o cronograma que previa a entrada em operação comercial das centrais eólicas eólicas para 1º de setembro de 2013 ou seja entenderam que apesar dos atrasos ocorridos na emissão da outorga e na assinatura dos CCAR essa data seria cumprida esse fato se confirma ao se constatar que as autorizadas mais uma vez em 22 de maio de 2012 ou seja pouco mais de um mês após a edição do despacho 1297 de 2012 protocolaram um novo cronograma alterando apenas marcos intermediários e mantendo o início da operação comercial dos empreendimentos do complexo macaco para 1º de setembro de 2013 verifica-se portanto que os atrasos que baseiam o atual pedido de postergação da entrada em operação comercial das usinas decorre de fatos ocorridos após a edição do despacho 1297 de 2012 assim todos os eventuais atrasos anteriores edição constante do despacho 1279 de 2012 que permitiu a postergação do início de suprimento dos empreendimentos que comercializaram energia no segundo LFA foram considerados nas propostas de manutenção ou postergação do cronograma manifestado pelos empreendedores até aquele momento conforme consta-se do seguinte acerto do voto condutor do despacho então na ocasião o relator pontuou que cumpre ressaltar que em virtude de ter sido oferecida a todos os agentes vencedores do LFA 2010 a opção de postergar o início do período de suprimento dos CCAR firmados problemas anteriores às notificações encaminhadas entre os quais o atraso na assinatura do CCAR da CEA não poderão ser posteriormente apontados como excludentes de responsabilidade por eventual descumprimento do cronograma de implantação das usinas quanto ao pleito sobre eventuais atrasos ocorridos após a publicação do despacho 1.279 de 2012 a CPFL e energias renováveis alegou que quando o anel discutiu a exclusão da CEA do LFA de 2010 e pela aprovação das alterações do início de suprimento apresentada pelos geradores em reuniões ordinárias de diretoria realizada em 17 de abril de 2012 mas publicada apenas em 7 de maio de 2012 existia uma expectativa que a dissolução imediata com o adiamento e CCARs necessários à viabilização do correspondente financiamento este cenário no entanto não se confirmou conforme se observa na planilha eletrônica encaminhada pela CCE para a CEM em resposta ao ofício número 95 2013 da CEM resumida na tabela abaixo verifica-se um atraso de 112 dias sendo essa demora não imputável ao agente gerador mas ao próprio poder público compreendendo ANEL e CCE e também os compradores e a esse respeito senhores diretores a SCG relacionou as principais atividades desenvolvidas para assinatura dos termos aditivos constantes da tabela 2 então na tabela 2 a gente já está analisando os eventos que ocorreram pós CEA então temos aqui a data de convocação para validação dos termos aditivos de cada uma das usinas foi 14 de junho o prazo para validação pelo agente 19 de junho validação validação pelo agente ocorreu no prazo a convocação para assinatura do termo aditivo 20 de junho assinatura pelo vendedor 29 de junho e assinatura pelo último comprador ocorreu somente em 7 de agosto ao se agregar os prazos informados pela CCE com os prazos das atividades envolvidas no âmbito da 100 anteriores a convocação para validação dos termos aditivos pelos agentes vendedores apura-se os prazos transcorridos entre cada uma das atividades que fizeram necessário para regularizar a contratação decorrente do segundo LFA mostrado na tabela 3 e aqui eu cito cada um desses prazos e aponto os dias segundo a SCG os prazos transcorridos entre cada uma das atividades que fez necessária para regularizar para regularização da contratação do segundo LFA estão compatíveis com a complexidade de cada marco salvo no caso da publicação do diário oficial da União do despacho 1279 que ocorreu 21 dias após a sua emissão a SCG considerou que dois dias seria o prazo normal para o processo de publicação e recomendou reconhecer 19 dias de estudante de responsabilidade dos interessados sobre tal prazo a decisão tomada em 17 de abril de 2012 foi transparente pública e acompanhada por todos os agentes interessados no tema por essa razão entende-se que o prazo de 19 dias de estudante de responsabilidade não deve ser acatado já a convocação para a assinatura do termo aditivo ocorreu de forma simultânea aos agentes vendedores e compradores foi estabelecido para ambos o mesmo período para a assinatura remota e dessa forma deve ser reconhecido que não são de responsabilidade do empreendedor o período de 39 dias compreendido entre a data final da assinatura que era 29 de junho e a assinatura da última concessionária compradora 7 de agosto portanto deve ser reconhecido no período o período de 39 dias de excludente responsabilidade do empreendedor nas atividades relacionadas à exclusão da sede segundo LFA com isso o início da operação comercial das eólicas e do suprimento previsto nos respectivos CCARs deve ser alterado de 1º de setembro de 2013 para 10 de outubro de 2013 e em casos semelhantes já deliberados por essa diretoria colegiada foi ponderado que nos casos em que a entrada em operação e o início de suprimento ocorra após o início do mês a ANEL tem decidido prorrogar tais marcas para o 1º dia útil subsequente do mês subsequente dessa maneira o início da operação comercial das centrais eólicas e do suprimento previsto para os respectivos CCARs devem ser deslocados para 1º de novembro de 2013 e finalmente constata-se que em outros casos analisados pela diretoria colegiada da ANEL o reconhecimento da excluente responsabilidade dos autorizados não implica na postergação do término do respectivo CCAR o prazo dos contratos só tem se mantido quando a alteração do início de suprimento está relacionada ao atraso das instalações de transmissão associadas a empreendimentos que não são de responsabilidade dos empreendedores mas sim oriundos de processos licitações específicos dessa forma a data final dos CCARs relativas às usinas do complexo Macaco devem ser mantidas observa-se nos autos que apesar da manifestação das autorizadas pela alteração dos cronogramas para 1º de setembro de 2013 os atos de outorga dos 4 empreendimentos ainda ou seja até hoje ainda apresentam 1º de janeiro de 2013 como data de início de operação comercial das usinas conforme já registrado no relatório que precede essa fundamentação o cronograma apresentado pelas autorizadas foi analisado pela SFG em fevereiro de 2013 que manifestou-se desfavoravelmente a sua aprovação pois as instalações de transmissão da rede básica associadas as usinas não estarão não estarão disponíveis antes da data proposta para o início da operação comercial das usinas a SFG acrescentou que a alteração do cronograma nos termos solicitados seria mera formalidade administrativa visto que a situação atual é impossível o início de operação em teste e da operação comercial das usinas antes de 31 de janeiro de 2015 fato que torna inocua a ação de se estabelecer uma obrigação para o agente implantar as usinas dentro do cronograma físico sugerido e de fato a ICG João Câmara 3 encontra-se atrasada e de acordo com o relatório de acompanhamento das instalações de transmissão com previsão atual de entrar em operação somente para 31 de janeiro de 2015 que eu pontuo que está sendo feito todo um esforço junto a Chester para que essa data seja antecipada e dessa forma a SFG entendeu como razoável que os cronogramas fossem alterados de forma as datas para o início de operação comercial das usinas e da SCG fossem coincidentes segundo a SCG a CPFLNG renovável entende que por ter se manifestado em 2011 pela alteração dos cronogramas esses deveriam ter sido alterados em especial a entrada em operação comercial das unidades geradoras ainda que neste momento dois anos após a primeira manifestação esses mesmos cronogramas não se mostrem mais factíveis assim a alteração do cronograma solicitado em 2011 deve ser aprovada porém considerando os efeitos da decisão resultante do processo hora analisado para possibilitar o acompanhamento e a fiscalização das obras pela ANEL diante do encaminhamento de decisão sobre o mérito do pleito de alteração do cronograma de plantação e do início do suprimento de energia elétrica das centrais geradoras do complexo MACACO entende-se que o pedido de concessão de medida cautelar interposto pela CPFL perde seu objeto a partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos 485000051802013 dígito 34 485000051782013 dígito 65 e 485000051772013 dígito 11 e 485000051792013 dígito 18 voto por alterar o início da operação comercial das centrais geradoras eólicas jurema macacos pedra preta e costa branca e do suprimento dos respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado que seria então de 1º de setembro para 1º de novembro de 2013 diante do excluente de responsabilidade 39 dias que está sendo reconhecido e determinar que em 10 dias após a publicação dessa decisão as autorizadas apresentem a SFG cronograma de plantação dessas usinas eólicas que contemplem os efeitos desta decisão para acompanhamento pela fiscalização e aporte as novas garantias de fiel cumprimento que permaneçam válidas por 3 meses após o início da operação comercial das usinas e arquivar o pedido de concessão de medida cautelar interposto pela CPFL Energia por perda de objeto quero fazer senhores diretores alguns comentários a respeito das declarações da tribuna na minha convicção o caso em apreço ele não guarda semelhança com o caso de Osório III que foi deliberado pelo doutor Edivaldo por dois motivos primeiro porque a usina de Osório III ela manteve o cronograma original ou seja 1º de janeiro de 2013 então quando o diretor Edivaldo apresentou o seu voto a empresa justificou não ter aceitado a oferta de postergação do início do suprimento informando que quando recebeu o ofício circular que foi de número 1 de 2002 da SGE que os questionou sobre a prorrogação para 1º de setembro a empresa já havia assinado o contrato de financiamento com o BNDES iniciado as obras do parque e desse modo não era possível aceitar então a oferta de postergação naquele momento e as empresas tiveram ainda cinco dias para se manifestar assim o despacho aqui aprovado pelo colegiado concedeu 45 dias o que foi bem explorado aqui da tribuna já no caso em apreço que é do complexo macaco a empresa optou atendendo o chamado anel por alterar o seu cronograma para 1º de setembro de 2012 conforme o despacho 2007 e depois essa empresa um mês após a edição desse despacho ela apresentou nova manifestação apresentou uma carta onde ela confirma novamente que a data que os parques vão entrar em operação é 1º de setembro de 2013 alterando apenas marcos intermediários então acho que acompanho a manifestação da área técnica da SCG que os eventos anteriores a essa data não devem ser considerados e só devem ser apreciados aqui os eventos que está sendo chamado pós-CEA pós-extlusão da CEA no leilão que é a análise que a gente fez e identifica 37 dias de excluente responsabilidade o que conduz a uma data intermediária no mês de outubro que ela é deslocada então para o primeiro dia do mês subsequente ser então 1º de novembro em discussão só complementando André além disso o caso da Osório que é uma usina que primeiro a gente alterou o cronograma mas para uma usina que já estava em operação para ela não pagar a penalidade por aquele atraso que foi de 45 dias e além disso os dias que se foi contado contrário acho que talvez tenha se confundido o Severino foi depois do caso foi também posterior ao caso foi o atraso na assinatura do CCAE eu não sei aí eu fiquei em dúvida claro que dos cento e poucos dias precisou só de 45 dias foi o que foi acatado mas achei que a contagem dos dias feita para a SCG para esse caso mais precisa talvez lá não tenha precisado porque lá contou quantos dias a pessoa teve para se manifestar na assinatura etc etc no caso lá talvez não tenha sido necessário porque o prazo requerido era muito menor do que o prazo total mas acho que dessa maneira ficou mais correto não afeta o outro caso lá mas acho que para esses casos tem acontecido alguns a gente tem que levar em conta sempre assim não sei se vocês entenderam que ali aquela tabela que foi mostrada a assinatura eletrônica você recebeu a proposta ao dia tem tantos dias para assinar a empresa assinou no prazo dela mas o comprador demorou 30 e poucos dias esse prazo está sendo dado naquele caso lá o prazo foi pequeno então os 45 dias talvez tivesse contemplado em tudo isso aí foi o que precisou então eu achei essa contagem mais precisa só isso só fazer uma ponderação Edivaldo que a agência considerando o interesse público buscou junto aos empreendedores que concatenassem a entrada em operação da sua usina com a entrada em operação da instalação que vai escolar essa energia e permitiu que nesses casos o contrato fosse preservado os 20 anos somente nessa situação até para recepcionar uma conveniência do consumidor de energia e uma conveniência dos geradores aqui no caso a empresa não concordou preservou a data de 1º de setembro para entrar em operação comercial e já está dito aqui que a instalação que vai escolar essa energia só vai estar pronta no final de janeiro de 2015 então diante dessa situação tem que se preservar o cronograma e todas as situações originais pactuadas no contrato porque ou se busca balancear tanto o interesse do consumidor com o interesse do agente ou então apenas o interesse do agente em detrimento do interesse do consumidor a gente não tem como recepcionar esse pleito mas nesse ponto que eu fiquei com uma dúvida aqui não sei se eu fiz alguma confusão essas instalações irão conectar a que subestação? Com câmara de acordo com o SIGET ela só vai estar pronta em 31 de janeiro de 2015 então por que que a postergação não é interessante? A postergação não é interessante pelo seguinte se é mantido o contrato original naquela data já que o empreendedor optou por exercer o contrato ele tem que estar entregando energia para o sistema se ele não entrega energia naquela data a usina dele não estiver pronta logo ele vai ter que aportar vai sofrer as penalidades da fiscalização da geração aí quando se desloca para 2014 ele dá uma isenção sem excludente responsabilidade caracterizado por esse período eu não entendi eu tinha realmente feito a confusão bem eu também achei aqui um concordo com o relator é claro que nós temos temos feito um esforço nesse sentido e temos que melhorar cada vez mais o nosso processo nessa questão do prazo entre a deliberação e a publicação do ato mas eu concordo com o relator que eu acho que seria um exagero aqui você é da excludente responsabilidade entre a data da deliberação e da publicação e até porque aqui foi de alguma maneira arbitrário que seria dois dias o prazo para a publicação acho que claro que temos novamente cada vez mais aperfeiçoar o processo para publicar com a brevidade que for possível os atos que foram deliberados na reunião mas também concordo que não seria um certo exagero adentrar nessa questão até porque não é em média não são dois dias úteis que a gente leva para publicar os atos poderia até perseguir isso mas não é bem assim mas de qualquer forma isso em alguma medida fica até meio que superado porque como desloca para o primeiro dia útil do mês subsequente primeiro de novembro no caso de alguma maneira isso fica a questão aqui mais relevante é essa questão se considera aquele período anterior aquela oportunidade para rever os contratos e o prazo em função da saída da CEA ou não então também concordo com esse encaminhamento então em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por alterar o início da operação comercial das centrais geradoras eólicas juremas macacos pedra branca e costa pedra preta e costa branca do suprimento dos respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado para primeiro de novembro de 2013 também determinar aqui eu fiquei em dúvida André porque aqui na verdade nós vamos determinar uma revisão do cronograma que já vai dar entrada aqui praticamente junto com a data que está deslocando no cronograma será que precisa não sugere aqui o item B que eu estou me referindo esqueci de comentar na discussão aqui o meu é o seguinte é só para se ter um um marco para SFG acompanhar a obra mas eu acho que não precisa do cronograma aqui já está praticamente novembro é só a data final tem que ser primeiro de novembro isso até porque ele vai acaba tendo um certo custo de transação para alguma coisa que vai chegar aqui já na data que vai ser o primeiro de novembro talvez fosse desnecessário SFG acompanha então a partir considerando a operação comercial a partir de 1º de novembro vou ajustar aqui essa redação e dois aportar novas garantias de fiel cumprimento que permaneçam vada por 3 meses após o início da operação comercial da outra unidade geradora das usinas em apres conforme especialmente definido no item 13.4 do edital e arquivar o pedido de concessão de medida cautelar e depois pelo CPFL energia renovável por perda de objeto próximo item o pedido o pedido o pedido